Quem precisa da saúde pública está mesmo numa situação complicada. Olha o tamanho dessa fila. Isso aqui é um pedaço que a gente está conseguindo mostrar. Do centro de referência oftalmologia, aqui no setor universitário, na primeira avenida. É uma fila que não tem fim. O pessoal está aqui desde madrugada. Deixa eu ver aqui, tentar falar com alguém. A senhora, que horas a senhora chegou aqui? Eu cheguei aqui, era quase umas quatro horas. Esperando até agora aqui, quase no fim da fila, né? No fim da fila. Não anda a fila? Não, não anda. Está aí parado. O que é essa senha que a senhora tem na mão? Essa senha que disse que foi uma simulação que fizeram aí e disse que não vale, não. Número 91 a senha. Mas a senhora está desde as quatro da manhã, já são quase dez da manhã e até agora nada. Até agora nada. Dona Virgínia, em que horas a senhora chegou aqui hoje? Meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. Dormi aqui. Choveu durante a madrugada? A senhora ficou debaixo de chuva? Não, fiquei ali. Tem uma tendinha. Segura aqui, dona Virgínia. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma tendinha improvisada aqui. Deixa eu mostrar aqui a situação. Olha ali. Uma lona que colocaram, provavelmente para os pacientes já ficarem, né? Do lado de fora. Durante a madrugada. Olha aqui, vamos ouvir as reclamações, porque elas não acabam não, viu? Ontem cheguei aqui para trabalhar, era umas cinco e meia. Lanchonete no quiosque. Ontem a fila cinco e meia da manhã virava, chegava lá em cima. Tinha gente aqui de quinhentos, seiscentos quilômetros. Teve gente que dormiu ali, teve gente que chegou aqui cinco horas, teve gente que não conseguiu, dormiu ali, eles improvisaram lona, esses trempos para não molhar, aí eles dormiram para esperar. Hoje tem gente aqui, chegou aqui quatro horas da manhã, ainda não vai ser atendido. O senhor está aqui tem muito tempo também? Tem ainda cinco horas. O senhor precisa o quê? De uma consulta, de fazer um exame? Da minha esposa, um bocado de consulta, para fazer cirurgia. O que eles falaram para o senhor? Meio dia, sorte a ficha. O recado na porta diz que a distribuição de senhas vai ser feita de segunda a sexta, até o dia 31, às sete da manhã e ao meio dia. Sem senhas por turno. Mas tem gente que estava no local desde cedo e não viu essa entrega. A única senha que a gente pegou é esse simulado aqui, esse simulado aqui para organizar a fila. Essas imagens feitas pelo nosso Muxilink no comecinho da manhã mostram que a fila estava ainda maior. E antes mesmo das sete horas, a recepção já estava lotada. O Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital das Clínicas é conveniado com a Prefeitura de Goiânia e realiza consultas de pacientes com todo tipo de doença nos olhos. Antes, o paciente tinha que pegar uma senha para cada tipo de doença. Agora, com a mesma senha, ele faz todas as consultas. O superintendente em exercício do Hospital das Clínicas diz que 25 médicos fazem as consultas e que as longas filas são por causa da procura de gente de todo o Estado. Sempre que tem uma oferta menor do que a demanda, é difícil de não ter problema. Eu acho que o problema desse tipo, ele acabaria o dia que tiver funcionando um sistema de agendamento online ou por telefone, um sistema que as pessoas não precisassem estarem presentes.